Alô galera que gosta do violão de sete cordas, das baixarias e dos fraseados. Eu sou o Alessandro Penezzi e hoje é mais um dos nossos encontros para falar desse instrumento. Bom, o que fazer numa harmonia como Ré menor, Ré com sétima, Sol menor e Lá com sétima? Quando é um samba, um partido alto, por exemplo. Bom, nós vamos fazer alguns encontros aqui, semanais, falando um pouquinho sobre esses fraseados, essas baixarias. Bom, primeiramente, vamos pensar um pouquinho na levada aqui. Essa é uma levada de samba, partido alto. Essa é a célula básica. Vamos incrementar um pouquinho. Agora vamos incrementar um pouquinho a levada. Depois dessa frase, Eu deixo aqui um Ré com sétima, montado. Eu arpejo aqui e puxo. Ré, Sol menor. Aí eu vou fazer um baixo de passagem. Indo para Lá com sétima e depois Ré menor. Ficando ao todo assim. Ok? Agora, só mais um desenvolvimentozinho na hora que a gente está no Sol menor. Você pode, justamente, fazer só o baixo de passagem, que é isso. Ou fazer uma frase cromática. Que vai dialogar lá com a primeira frase. Vamos ver como é que fica? Ok? Agora, o violão de seis cordas. Bom, fazendo aquele fraseado agora no violão de seis cordas, vamos pensar aqui como é que fica. Basicamente, é isso. Então, o que eu estou fazendo aqui? O Ré menor, a frase. Para quem não conhece, esse é um Ré maior, aqui. Com a sétima no baixo. Quer dizer, o Dó no baixo, né? É um Ré com sétima. Baixo de passagem até chegar no Si bemol, aqui. Esse é um Sol menor. Si bemol, Sol, Ré e Sol. Aí, aquele baixo de passagem do Sol menor. Lá com sétima e Ré menor. Agora, vamos incrementar, desenvolver um pouquinho, a hora que chegamos no Sol menor. Em vez de fazer o baixo de passagem aqui, pura e simplesmente, vamos fazer o cromático de novo. Então, ficando. Bom, se você gostou dessa aula e quiser baixar a partitura, clica aqui na descrição do vídeo e se inscreva na nossa lista para ficar por dentro de todas as novidades e fazer parte aqui da nossa comunidade. A gente se encontra na semana que vem para mais um fraseado de violão de sete cordas e de seis cordas. Um abraço. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto